E aí galera que acompanha o meu canal, tudo bem com vocês? Eu sou o Keller Vlogs, para quem não me conhece, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é sobre os 7 dias que foram anunciados de greve, de manifestos, de protestos, de saímos às ruas, de todos os estabelecimentos, de todos os serviços públicos serem contados. Praticamente não funcionaram nada. Então, estou mais uma vez no meu bairro, vou mostrar para vocês como é que estão as ruas, como é que estão os estabelecimentos. É o primeiro dia dos 7 dias, porque praticamente é uma semana de greve total, geral. Todo mundo de outras províncias, de outros países, deve vir cá em Maputo, para nos encontrarmos, para exigirmos aqueles que são os nossos direitos e nossos deveres. A melhoria nesse caso. Então, sem mais de longa, se ir embora nesse vídeo, deixa aquele like e se inscreve. E não esquece de comentar, comenta, pergunta, porque estou aqui para responder. Eu faço questão de responder todos os comentários. Então, sem mais de longa, vamos para esse vídeo e vamos conferir como é que está a situação perante essa greve, esse manifesto. Como é que estão as ruas? Será que as pessoas estão a trabalhar? Será que as pessoas estão revoltadas? Então, vamos conferir isso nesse vídeo. Fechou? Estamos na estrada e conseguem ver que tem umas certas banquinhas que vendem doces, créditos, que estão abertas. E olha, a mercearia daqui do bairro está fechada. Essa aqui é a mercearia que quase movimenta todo o bairro. As pessoas correm para aqui para comprar. Nessa hora da manhã, tem algumas pessoas circulando ainda. Porque, na verdade, o bairro vai começar por aí às 1 ou 2 da tarde. 13 horas, às 14 horas, mas agora as pessoas ainda estão a última de fazer as suas compras. Aqui está fechado. Ali está fechado. Aqui está fechado. Está fechado. A escola, a escola está praticamente fechada. É. Parece que passou um tsunami por aqui. Mas o que conseguimos ver, meus amigos, as mercearias, as baracas estão fechadas. Só que aquelas mamães que vendem tomate, produtos mesmo da primeira necessidade, cebola, couve, é que estão abertas, é que estão vendidas. Mas a maioria está fechada. Eu acredito que mesmo essas mamães é porque são primeiras horas do dia. Olha, está fechada. São primeiras horas do dia. Acredito que lá mais para frente, tudo isso, tudo estará fechado. Um deserto total. Olha, estabelecimentos fechados, escola fechada, a rua meio deserta, a rua meio deserta. Igreja fechada. farmácia, a drogaria fechada, todos os estabelecimentos estão fechados. A padaria ali, a padaria daqui do bairro está fechada. Parece que passou um tsunami por aqui. Aqui no campo costuma estar cheio, pessoas a jogar. Eu acredito que nessas primeiras horas tem pessoas a venderem produtos da primeira necessidade. Que nem pão, estabelecimentos fechados, couve, Escolas fechadas. Aqui centro da energia daqui do bairro está fechado. Paralisação de serviços públicos. Está fechado. Olha a escola aqui. Não tem aluno, não tem professor, não tem nada. O hospital está funcionando. O hospital está funcionando. Está funcionando, mas outros lugares estão fechados. Outros lugares estão fechados. Eu acho que o hospital deverá funcionar, eu acho que o hospital deverá funcionar, porque tem... Tem... A mais tarde haverá ferimentos, por causa da greve, por causa da greve. Muitas pessoas vão precisar dos primeiros socorros. é mesmo... O hospital não costuma ficar assim, costuma ficar lotado, mas não tem ninguém, não tem ninguém. tem aquela pessoa e outra... tem aquela pessoa e outra. A segunda escola... é rojo moçambicano. Está fechado. é rojo moçambicano. Sem professor, sem aluno, sem nada. Sem nada, meus amigos. Viu os carros aqui na rua. São poucos carros que estão passando. Olha, o lacionete da escola. Ali, está fechado. Onde os alunos costumam lanchar. Está fechado. Papelaria. Está fechado. Os ônibus bem vazios. Não tem ninguém nos ônibus. Não tem ninguém nos ônibus. Olha aqui, está fechado. tem um deserto. Esse bairro é muito movimentado. Principalmente, quando é o meio de semana, que nem hoje, que é quinta... quinta-feira. Aqui fica... bem, 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 bem cheio. Mas olha... Escolha deserta. Ninguém estuda. Não há nada. Família, não se esquece... de comentar, se inscrever... para estarmos sempre... juntos e acompanhar... essa... nossa... nova fase dos moçambicanos. Essa greve que está a acontecer aqui. essa manifestação... que estamos... a decorrer no país. Está fechado. Está fechado. Está fechado. fechado. Aqui temos uma loja de roupa. uma loja de roupa. É mentira. É mentira. eu acredito... que às 14... comércio totalmente... paralisado. uma loja de roupa 이거im. olha porque... loja pode ver... essa é uma loja de 사람들... bem que vergonha. mas claro... está no tempo do país. não vamos vergonha. Timo... não! é percebo que as pessoas ainda não acabaram de fazer as compras ontem meus amigos não tive oportunidade de filmar mas tinha muitas pessoas fazendo compras comprando arroz óleo sabão produtos da primeira necessidade mesmo açúcar ontem era o dia de de compras e de encher o seu celeiro por causa sete dias olha super supermercado daqui tá fechado e finalmente depois de caminhar tanto chegamos à estrada ó e nós podemos perceber que as pessoas que estão a vender são aqueles primeiros produtos tipo tomate couve eu acredito que isso é por um tempo depois de uma hora da tarde as pessoas vão sair das ruas porque a hora que vai começar a manifestação ó e parece o fim do mundo isso daqui parece o fim do mundo tá fechado olha isso na estação aqui é nossa parraja estação olha isso tá totalmente vazio 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 ó e quando aquelas é parece um tsunami que passou daqui olha os agentes lá e lembra da sem nada tudo fechado a polícia de tudo fechado tudo fechado olha o ônibus vazio olha meus amigos a estrada aqui atrás aqui a estrada tá está totalmente vazia e outras empresas fechada 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 olha isso vazio total vazio total mais uma vez mais uma vez meus amigos no mercado para ver como é que está a situação dentro do mercado e tem aquela outra barata aberta e tem aquela outra barata aberta mas a maioria estão fechadas olha isso e ó tá totalmente vazio aqui e ninguém ó até assusta esse lugar porque esse lugar costuma ficar lotado mesmo cheio de pessoas e até parece meio deserta assim lá no fundo lá que tem um carro mas tudo tá fechado e esse lugar aqui nos dias normais nem para passar você não consegue vamos ver no lugar onde as nossas mães daqui do bairro costumam a vender seus produtos seus produtos tipo o salado os alimentos básicos cenoura e é que tá totalmente fechado tudo fechado e na verdade o que podemos perceber é que as pessoas estão a vender agora aqui os produtos da a primeira necessidade tipo salada couve e olha que ela manda está vendendo salada aqui no mercado ali onde se costuma se tomar sobra tem pessoa já toma sobra um caldo né é é parece que passou um um tsunami daqui por aqui escola totalmente vazia nenhum professor nenhum aluno ó lembra daquela vez que não já reagimos à escola pública de brasil que tem horta aqui também tem horta aqui também tem horta aqui também tem horta nas escolas mas o que acontece quem come esses alimentos são os professores alunos não ganham quase nada é o lado ruim eu levo para eles lá temos a polícia em todo canto em todo canto é isso família o vídeo terminou por aqui essas foram as primeiras impressões do primeiro dia dos sete dias da manifestação aqui em moçambique esse vídeo mostrei as primeiras horas de como é que está a situação de igreja e como é que está o comércio puderam ver nesse vídeo que o comércio está paralisado tem as ruas extremamente vazias e as pessoas que estão lá vender são que os produtos que apodrecem facilmente tipo couve tomate então estão a tentar diminuir e tirar esses produtos porque facilmente apodrece e é prejuízo mas daqui a nada sairá o segundo vídeo que queremos mostrar a verdadeira manifestação de todo moçambicano vai se fazer a rua para manifestar para exercer o comércio de o seu direito é isso fiquem por aqui se inscreva deixa aquele like acompanhe porque ainda é o primeiro dia da manifestação e mais logo vamos usar as máscaras e se fazemos duas então até o próximo vídeo fui